Olá, nesta quinta-feira o sol aparece acompanhado de muitas nuvens e a chance de chuva rápida, especialmente da tarde para a noite. No Vale dos Sinos, a previsão é de pancadas de chuva na parte da tarde. A mínima fica em 19 e a máxima em 31 graus. No Paranhana, o dia tem variação de nuvens pela manhã e também pode chover à tarde. A temperatura oscila entre 18 e 30 graus. No Vale do Caí, o dia terá muitas nuvens pela manhã e pode chover à tarde. A mínima fica em 19 e a máxima em 30 graus. Na região das Hortências, a quinta tem pancadas de chuva à tarde. A temperatura fica mais amena entre 14 e 21 graus. No Litoral Norte, o dia tem variação de nuvens pela manhã. À tarde, a previsão também é de pancadas de chuva. A mínima fica em 20 e a máxima em 28 graus. Em Gravataí região, o dia fica parcialmente nublado. A mínima fica em 21 e a máxima em 30 graus. A sexta ainda deve ser de calor, mas o tempo firma. Pode voltar a chover na região no domingo. Um ótimo dia para você. Tchau! 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 Tchau!